Então, continuando, vamos falar aqui da atracação, né? Que a gente tinha visto de um navio de um eixo giro à direita. Então, vamos lá. Quando a atracação é por boreste, né? Tem o seu cais a boreste, o que ocorre? Ele tem que atracar, como a gente está vendo aqui, ó, numa distância bem mais próxima, um ângulo bem pequeno. Por quê? Porque esse navio, quando der máquinas a ré, o efeito da descarga na carena vai afastar a popa do cais. Então, ele tem que entrar muito próximo e passar logo a espia, para na hora que ele frear o navio, dando máquinas a ré, esse afastamento seja pequeno, tá? A espia consiga segurar. Quando ele está atracando por bombordo, aí você vê que é diferente, ele já pode atracar com um ângulo maior. Porque exatamente quando ele der máquinas a ré, o side force aqui pela água na carena vai fazer ele até se aproximar, vai ajudar a atracação. Se o navio tiver um eixo giro à esquerda, é o contrário, tá? Ou se tiver um passo controlado, tem que analisar de forma especial também. Porque aqui, nesse caso aqui, tá? O hélice passo controlado, ele está girando no sentido horário, quando está indo para avante. Mas quando eu tiver no giro para ré, ele também vai estar girando para o sentido horário. Então, nesse caso, o HPC, né? O passo controlado, a descarga na carena vai ajudar. Então, pode entrar até com um ângulo maior, o HPC, que seria o contrário do outro lado. Então, vocês têm que sempre analisar se é passo fixo, passo controlado, se é giro à esquerda ou giro à direita, para decidir a melhor manobra. Então, você vê aqui o navio atracando por Boreste, né? Aqui ele está com o lembre para bombordo, para afastar a proa do cais e aproximar aqui a popa. Mas ainda dando máquinas avante. Quando der máquinas à ré, que é esse desenho 2, além do side force que tenta afastá-lo da popa, a água, o turbilionamento, ocorre mais desse lado, criando um colchão de ar que faz a aproximação ser mais suave até o cais, né? Então, ele diz, ó, kick the engine ahead. Ou seja, daqui cada da palhetada, só me dá um pá, avança um pouquinho, para, dá um pouquinho mais, máquina avante, para. E o leme bem para bombordo, né? Para guinar a popa em direção ao cais, né? A doca. Então, você bota a máquina ré, o swing, ele é negado, né? Pelo torque do propulsor, que é o side force, né? E o kick water, né? Para o navio paralelo ao cais, porque ele serve desse amortecimento. É isso que ele está querendo dizer aqui nesse desenho. Já do outro lado, né? Um atracando por bombordo, você vai ter o turbilionamento aqui, que não vai amortecer nada, mas vai criar a side force, que está levando a popa para cá, que vai ajudar bastante na atracação. Amarrar a boia. Esse navio está aqui uma boia, ele está preso aqui a boia. Então, quando a gente vê amarrar a boia, trata-se de prender. O navio é uma monoboia, que é uma boia singela, né? Sem vento, você deixa a monoboia na bochecha de boreste. Por quê? Se você está vindo aqui, se não tem vento e deixa ela na bochecha de boreste, você bem do lado dela, quando frear o navio e der a máquina zarré, a tendência é a popa vir para a bomborda. Aí você joga a proa para cima da boia, fica mais perto de se passar o cabo, né? Com vento, agora vamos apagar aqui, com vento, deixar a monoboia por solta-vento, que é o contrário, a monoboia está aqui, que com vento, deixa ela por solta-vento, o vento soprando daqui, né? Porque o vento vai levar o navio para cima da monoboia. O ideal, quando não tem uma situação nem outra, é você se aproximar, se você tem um vento, qualquer, aqui está na boia, você se aproximar de um jeito que tenha ele a 30 graus pela proa, tá? E 30 graus pela proa, aqui tem maior resistência, e maior resistência do vento, faz com que o navio reduza a velocidade com mais facilidade. Além de que, se o vento vier para o boreste, deixa a boia por bombordo. Então está aqui o desenhinho para ficar mais bonitinho, o vento aqui está vindo aqui pelo lado de bombordo do navio, então você deixa a 30 graus, porque dá uma maior resistência, depois o vento ainda ajuda a jogar a proa para cima da monoboia. Scott, acho que eu falava, não ia ver no Naval Ship Hand, mas vamos ver aqui um pouquinho antes, porque pode haver necessidade de entender mais o que eu falei, que é o Scott, que o navio pode bater, né, no fundo do mar, por causa do efeito Scott. Então, no PNA, nós vamos ver que o Scott, na realidade, é a soma de dois fatores, o afundamento do navio como um todo, e o trim. Afundamento como um todo, é que o navio está navegando aqui, quando ele começa a navegar, ele tende a afundar um pouquinho, como um todo, na proa e popa, ok? Mas se você tiver um trim maior por aqui, tá, por causa de velocidade, ou manobra de tanque, ou qualquer conformação das obras vivas do navio, então o somatório do sinkage, desse afundamento, com o trim, é que vão dar o final do Scott. O afundamento, a velocidade da água aumentada abaixo da quilha, reduz a pressão, faz o navio afundar como um todo. E como eu disse, dependendo das características das obras vivas, o trim vai ser maior ou menor. A soma dos dois vai gerar o Scott. Mas se a gente pensar, o que é que vem a ser um Scott? Imagina esse cano. É um cano aqui que passa água normal, numa velocidade X. Velocidade V. X não, velocidade V, né? Mas de repente você faz uma redução, da bitola do cano. Então essa água toda vai ter que passar aqui com mais velocidade. Vamos ver o desenho mais bonitinho aqui. Então, olha, a água está vindo aqui, a água tem que acelerar para poder encaixar tudo aqui. E como nós vimos no Bernoulli, toda vez que você aumenta a velocidade, você, perdão, você diminui aqui a pressão. A pressão aqui diminui. Então, se a pressão diminui, se não fosse um cano, a tendência seria essas duas paredes se unirem, porque tem menor pressão. Agora, imagina que esse cano, vamos fazer um prolongamento daqui, desse lado, isso vem a ser a proa do navio. O que é o navio? A proa do navio navegando, dependendo da sua velocidade, já que a água está parada, né? Se o navio está com muita velocidade, a aceleração aqui é muito grande. E essa aceleração muito grande vai fazer a pressão diminuir, aí o navio pode tocar no fundo. Aqui é uma pressão bem grande, atmosférica, aqui a pressão diminui, porque aumenta a velocidade. Então, a gente vai ver que a velocidade do navio, dependendo em águas rasas, vai ser um fator primordial e predominante, até que velocidade eu posso ir, aumentar a velocidade, sem causar o efeito Scott, sem fazer com que o navio toque no fundo. Isso vai ser um limitador, dependendo do local que esteja, da velocidade do navio.